Bola para Vanista Roy, tendo a passar ali para Petit, morde-lhe os cocanhares, Petit vai em cima dele, Nista Roy também, Petit é uma cagaça, ganha a bola, dá para Donacis, vai na área Donacis, passa para o adversário Donacis, está ao meio do meio campo, ainda Donacis, abrilha-se com a bola, muita prazo de cara para Giovani, daí pela frente de Garineva, lá vai Giovani, puxou para a direita, vai encontrar-se com a baliza, puteu a bola para a direita para Nelson, o Nelson está aqui no andar do lado direito, o ataque também fica pela frente em Jean-Otchila, vai Nelson, cruzou, para o trígolo Zesta, goooool, Zesta, goooool, Toma lá, toma lá Capresquinho, uma cabeçada do Soneca, e clube do Benfica! É um belíssimo lance de futebol, pela direita, Nelson tem uma cortina longe do resto, desde o laço da frente, tirou ali da mansinha o cruzamento com o pé direito, é uma diagonal, com a bola a perder altura, à medida que se aproximava da zona, do avançado encarnado, e aparece Giovani, renderam aquelas 72 horas de incentivo de Ronald Koeman, em salto de peixe brasileiro, a mergulhar e a fazer o primeiro gol do Benfica, na cara de Van Der Sar, acabou o eclipse de Giovani, apareceu o jogador dos grandes momentos do Benfica! Aí está o antigo guarda-redes do Fulham, bateu a bola para o meio-campo do Benfica, vai lá aberto mais alto com o adversário, dá a bola para Nelson, com o peito impeliu, bola para a réu, bola vai o 22 do Benfica, Nelson leva a bola, entrou dentro do meio-campo do Manchester, lá vai Nelson, levanta a cabeça, pode meter na ponta direita, a bola para o Alcides, colada na linha lateral, ao meio do meio-campo do Manchester, Alcides para trás, é para Nelson, Nelson pode meter na entrada da área, demora tempo, Nelson agora sim, meteu a bola para a direita, para Alcides, Alcides puxa a bola com o pé esquerdo, traz outra vez para Nelson, está recomposta a defensiva do Manchester United, tem nação com a bola, meteu para o Giovanni, desmarca-se pela direita, lá está o Giovanni, marcado para o Silvestre, Giovanni recebe a bola pela frente do Silvestre, ainda o Giovanni puxou o pé direito, vai para a linha de fundo, puxou o pé esquerdo, atrasou a bola para o Beto, o Benfica com muita cerimónia, lá vai o Giovanni, o Giovanni agora vai buscar a bola, vem a entrada da área, o Giovanni meteu a bola para o Donacides, Donacides para trás, é para o Beto, o Benfica dava a bola, lá vai o Beto, passa bem sobre o Silvestre, cruzou na área, cortou o Alan Smith, pontapé do Beto, golou! Já está! Já está! Gol! Benfica, 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 Benfica! O gelado de Beto! E toma lá que é fresquinho e vai decorar! E ele leva as mãos aos ouvidos, como o que é questionar os sócios do Benfica. Então os assubios de há pouco, minha gente, não há agora as subios, não há nem pode haver, porque este jogador do Benfica, Beto, que tem grande coração, às vezes não tem tanto pezinho, agora conseguiu com uma bomba de longe, desfeitear pela segunda vez, as redes do guarda-redes, Edwin van der Sar. É uma jogada conduzida pela direita, mais uma vez com Nelson e Giovanni, em grande ação, a equipa de Manchester aliviou, mas para a carreira do tiro do Benfica, onde aparece Beto e aplica um pontapé de bandeira, fazendo o segundo gol encarrado da noite. O inferno atingiu o clímax! Minuto 34! Marcou Beto! Que pontapé do brasileiro!